Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus Não tenho medo de expor minhas fraquezas Defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei O Deus das montanhas, é o Deus dos vales E não há lugar que a sua graça não possa me achar Não há nada, nada melhor que meu Deus